O número de drones cresceu mais de 375% em dois anos no Brasil, segundo a ANAC. E esse é um dos lançamentos da Jato em 2024. E é sobre drones que a gente conversa com o Sérgio Silveira, que é coordenador da linha de drones da Jato. Sérgio, quais os benefícios dos drones para os produtores do Sul? Bom, o drone oferece uma série de benefícios. Os mais associados normalmente aos drones pelos agricultores são as aplicações tradicionais de pulverização, então herbicidas, fungicidas, inseticidas. Mas uma busca que a gente tem tido bastante frequente pelos nossos clientes é também por uma característica que não é tão previsível sobre os drones, que é a distribuição de sólidos. Então, algumas características de manejo do Rio Grande do Sul, por uma busca de uma ponte verde entre duas principais culturas de interesse, por exemplo, com a distribuição de Azeven, o drone apresenta uma série de características que são interessantes para você fazer a distribuição de forma bastante homogênea e entregar a qualidade que ele precisa entre esses cultivos principais. E outro uso também que a gente vê mais na região Sul do Estado, uma região predominante também como cultura principal à produção do arroz, também a distribuição via drones do arroz pré-germinado. Então, tem diversas características que a gente pode ajudar o produtor, nosso cliente, a escolher os melhores parâmetros para ter a maior efetividade nas suas operações. Muito obrigada, Sérgio. Aqui no estande da Jato, na Expo Inter, você confere os modelos T50 e Mavic 3M. A gente espera a sua visita.